Olá pessoal, meu nome é Anderson Beira, hoje estou do Original Tune e chegou o dia! Desde que eu tiver a ideia de abrir o canal até hoje eu já reagi a 3M vezes o BTS Só que eu sempre perdi tanto o controle enquanto eu estava assistindo que eu nunca tive coragem de postar os de DNA, Mic Drop e Euphoria Então se vocês estiverem assistindo esse é porque dessa vez eu tive coragem Eu já vi os cheeses, eu já vi também que parece que a música vai ter uma pegada meio emo-rap Isso foi isso mesmo eu vou achar muito da hora porque esses dias eu estava vendo a matéria no site da Vice sobre esse movimento E se for realmente isso eu vou ficar bem chocado em o quão 37 BTS está sendo, porque isso está totalmente longe do mainstream Eu meio que já tinha sentido essa pegadinha assim na faixa Don't Leave Me do First Yourself, uma das faixas inéditas que eles lançaram recentemente Só que agora eu quero ver se foi isso mesmo, como é que eles vão segurar em uma title e em um MV Então eu imagino que alguns podem perguntar, se alguém quiser saber sobre essa camisa linda aqui que eu estou usando Me chama lá no Instagram, é esse daqui, vou deixar ele aqui, vou deixar meu arroba aqui E me chama lá que eu passo o contatinho, tá? Também está vindo aí no canal uma promoção incrível que envolve o LovaSell Tears Eu não gosto de criar expectativas, mas se você gosta de BTS provavelmente vai amar os brindezinhos que estão chegando Agora vamos lá, BTS, Fake Love Eu espero que o Jin tenha muitas linhas aqui 5 minutos e 20, deve ter alguma historinha aí, né? 5 minutos e 20, deve ter alguma historinha aí, né? Isso estava no teaser do.... Nossa, eu já vi que ia ter um minuto de introdução Aquela cena era do Euphoria, né? Antes de começar o vídeo de Euphoria, o início Vai ter que está tudo conectado de novo, né? Isso aqui me lembra, acho que essa peça que tem, o que eu ia falar é que isso me lembra um pouco aquela cena inicial que eles estão dançando atrás, uma estátua ou alguma coisa assim, lembra Blood, Sweat & Tears, acho que é porque aquilo poderia ser de um museu também O banque parece, o que eu estou assistindo até agora, parece um pouco de Blood, Sweat & Tears com a Nidia Tirar o All Black de mim dá pelo menos quantas mechas Não sei se eu vou pedir pela agenda o que eu pego primeiro Tchiii Tchiii Tchia 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 O refrão... O poder que eu ia falar, parece que alguma coisa nesse vídeo me remete a vários outros deles. Tipo, quando eu ia falar que parecia Blood, Sweat & Tears com Aneed ou O'Ran, aí entrou aquela cena bem colorida que me lembrou DNA. Chuguinha ainda, não sei você. Esse molde de chocolate aí, por exemplo, me lembra aquela pilha de roupa do Spring B. Eu acho que eu tô criando uma teoria aqui, uma teoria na minha cabeça que eu vou falar logo depois. E não é uma música dançante mesmo não. Pronto, aqui é a hora que todo mundo para pra criar mil teorias, né? Tudo que aparecer aqui... Tem gente com lupa, adoro. O menino... O que é que tu fez? O que é que tu fez? É que tu fez falar das produções dos vídeos deles, né? Porque é como se falar que essa ideia é grandiosa, que é incrível, é como se as outras não fossem, né? É o que todo mundo tem que falar em todo vídeo. Olha os gominhos ali do Jungkook. Tá malhando, menina, hein? Tá malhando, menina, hein? B-Jazz trouxe o ímã de volta. Save me! Ai meu Deus! O cenário do V, singular. Eu gosto disso da pessoa não precisar explicar a sua arte, mas tipo, às vezes a gente fica muito louco querendo entender o... O que significa isso? Agora é esperar aqueles vídeos de 500, coisas que você não notou no MV, porque eu não sabia se eu olhava pra eles, não sabia se eu olhava pra coreografia, não sabia se eu olhava pra legenda da letra, não sabia se eu olhava pro que tava acontecendo no roteiro, não sabia o que eu fazia. Sobre aquela minha teoria, uma coisa que eu tô percebendo é que parece que, agora que BTS é uma banda global, que o mundo inteiro conhece eles, eu tô sentindo que parece que eles tão tentando se reapresentar de novo pra esse grande público, pra essa nova parcela de fãs no mundo inteiro, sabe? Eu falo isso porque quando saiu o MV de Mike Jopp, parecia que eles tavam revisitando algo lá do início da carreira deles, como We Are Bulletproof ou No More Dreams. E a sensação que eu tive agora com Fake Lover é que parece um grande apanhado da carreira deles completa, só que é apresentada com a maturidade que eles têm hoje em dia. A música, pelo que eu consegui pegar assim de primeira com legenda, me parece o outro lado da moeda de I Need You. É tipo aquele meme, antes eu sofria, agora eu sofria. E daí também tem algumas partes que me lembraram o Run, tem esses cenários bem estéticos com essas obras de arte de fundo que me parece... Blood, Sweat & Tears, tem aquele cenário colorido que cai igual como caía o de DNA. Então, enfim, parece que eles tão tentando facilitar a vida desses fãs internacionais que conheceram eles há pouco tempo. E esse vídeo meio que soa como um Hey, We Are BTS. Logos, Sweat & Tears já tá disponível em todas as plataformas de streaming, iTunes, enfim, onde você escutar músico CD provavelmente vai estar lá. E talvez eu grave um vídeo escutando ele pela primeira vez, tipo aqueles vídeos de first listen, reagindo ao álbum, alguma coisa assim. Enfim, se eu gravar vai estar aqui no canal, mas agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse coming back, se vocês já ouviram o álbum, qual é a favorita de vocês, eu tô bem curioso pra ouvir a faixa deles com My Neck e ver se tem mais alguns solos. Mas, enfim, depois de amanhã já vai ter Billboard Music Awards, na próxima semana a agenda deles tá lotada com várias apresentações na TV americana, depois vai vir a promoção na Coreia do Sul, e é isso, né amigos? A era começou. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve porque são duas coisas super simples, mas que me ajudam demais, tá? Façam isso por essas carinhas aqui. Por hoje é isso e... vamos nessa. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal, e se inscreve no canal, porque não tem mais um like e se inscreve no canal,